Cheguei! Olá! Tem alguém aí? Eu estou aqui para contar a história para você. Mas antes de começar, você precisa me ajudar. Vamos lá? É só dizer... 1, 2, 3... Era uma vez. Combinado? Não! Está muito fraco. Mais forte. Eu quero ouvir daqui. 1, 2, 3... Agora! Isso mesmo! Vamos começar nossa história. Essa é a história de um menino que foi para o mercado fazendo as compras. Quando ele estava saindo do mercado, com a sacola carregadinha de compras, veio um vento tão forte que levou todas as compras do menino. Não, vento não! Não, vento não! Ele levou, ele levou, ele levou as minhas compras. Mas esse menino era tão danado que foi reclamar com o vento norte. Como é? Seu vento norte! Isso é coisa! Oi, que se faça! E o que é que eu vou? Dizer lá em casa pra minha mamãe? O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou dizer lá em casa? E o vento norte respondeu. Ora, menino, eu não tive culpa de levar todas as suas compras. Você tem que prestar mais atenção, pois sou vento e preciso ventar. Mas vou lhe dar um presente. Tome aqui esta toalha mágica. É só porrá-la na mesa e dizer a frase mágica. Põe a mesa toalha. Que nela aparecerão várias coisas gostosas. O menino recebeu a toalha e foi embora pra casa. Mas ele estava tão cansado que resolveu não chegar em casa. Resolveu dormir num hotel. Isso mesmo! Tem um hotel na beira da estrada. E ele resolveu dormir lá. Só que como ele era muito curioso, tem alguém curioso aí? Eu sei que tem. Ele era tão curioso que resolveu testar a sua toalha mágica. Quando chegou no quarto, ele pegou a toalha mágica, forrou-o e disse a frase mágica. Qual é a frase mágica mesmo? Põe a mesa. Como? Isso mesmo! Põe a mesa toalha. E em cima da toalha começaram a aparecer várias coisas gostosas. Brigadeiro, bolo de rolo, pé de moleque, refrigerante. Com? Com? Com a boca cheia d'água. Ai! Lasanha, bolo, chocolate. Hum! O menino comeu tanto que dormiu. Só que o dono do hotel... Hum! Esse não era um bandido. Viu que o menino tinha uma toalha mágica. Foi ela. E trocou a toalha mágica por uma que não era mágica. No outro dia de manhã, o menino levantou cedinho, pegou sua toalha achando que era mágica e foi pra casa. Mãe, 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 abenço mãe! Sua abenço mãe! Sua abenço mãe! Eu tenho um presente mágico que o vento me deu. É só forrar na mesa e dizer a frase mágica. Forrou a toalha e disse a frase mágica. Põe a mesa toalha! Ué! Põe a mesa toalha! E nada aconteceu, pois a toalha não era mágica. Então o menino foi se queixar com o vento norte. Como é seu vento norte? Isso não é, não é, não é uma toalha mágica. E o que é que eu vou dizer lá em casa pra minha mamãe? O que é que eu vou, que eu vou, que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, como você é bobo, você perdeu o presente mágico que eu lhe dei. Preste bastante atenção. Vou lhe dar mais um presente mágico. Cuidado para não perder. Tome aqui este carneiro. Ele é mágico. É só dizer a frase, dinheiro carneiro, que da boca do carneiro caíram várias moedas de ouro. O menino pegou o carneiro mágico e foi embora. Mas resolveu não voltar pra casa. E pra onde ele foi? Isso mesmo que você tá pensando. Foi pra aquele hotel. Chegando no hotel, entrou no quarto, colocou o carneiro em cima da cama e resolveu dizer a frase mágica pra ver se o que o vento tinha falado era verdade. Então, ele falou, dinheiro carneiro. Minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. De repente, da boca do carneiro, começaram a cair várias moedinhas de ouro. O menino ficou tão feliz, tão feliz, que resolveu dormir rápido pra voltar pra casa no outro dia. Mas o dono do hotel tinha visto o carneiro mágico do menino. E o que foi que ele fez? Trocou o carneiro mágico por um que não era mágico. Quer saber como termina essa história? Espero você amanhã, às 18h30, aqui na TV Cidade PL. E não esquece, se inscreve no nosso canal, lá no Youtube, nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Espero você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí